Mãe Esta intensa e delisvada Que todo o teu perfil se endureceu Numa linha severa e desenhada Como a de estátuas que são gente nossa Cansada de palavras e ternura Assim tu me pareces no teu leito Presença cinturada em pedra dura Que não tem coração Dentro do peito Chamo aos gritos por ti Não me respondes Vejo-te as mãos e o rosto Sinto frio Ou és outra, ou me enganas, ou te escondes Por detrás do terror deste vazio Mãe Abra os olhos ao menos, diz que sim Diz que me vês ainda que me queres Que és eterna mulher entre as mulheres Que nem a morte te afastou Que nem a morte te afastou de mim Que nem a morte te afastou de mim Eu julgo que já todos os faristas que passaram por aqui disseram isto Mas é mesmo do fundo do coração Mais uma vez Tenho muito prazer Em estar a cantar para todos vós Fazem sempre umas salas maravilhosas de fado Muito obrigada a vocês Por terem ficado até ao fim Muito obrigada Agora vamos a uma coisinha mais alegre Que a outra foi muito triste E podem-me ajudar Quem não souber pode fazer lá-lá-lá Ou bater palmas Não combala a pomba mansa da mudança Está a coitada triste e prisioneira Ansiosa de abrir asas ao caminho E trazer-nos o rabinho de oliveira E com ela a boa nova que nos traz Uma trova anunciada a paz Boa pomba mansa traz a boa nova A suave esperança de um risonho alvor Boa nova que traz a inflora Mais linda trova de um divino amor Boa pomba mansa traz a boa nova A suave esperança de um risonho alvor Boa nova que traz a inflora A mais linda trova de um divino amor No olhar das raparigas há cantigas Que se escondem cheias de saudades Trovas mil que muito lembrevam a luz da lua Onde vi trazer para arruar a suavidade Nessa nova melodia que nos traz A alegria da canção da paz Boa pomba mansa traz a boa nota A suave expressa do risonho a levou Boa nova que traz a inflora Mais linda trova de um divino amor Voa pomba mansa traz a boa nota A suave expressa do risonho a levou Boa nova que traz a inflora Mais linda trova de um divino amor Boa pomba mansa traz a boa nota Boa pomba mansa traz a boa nota A suave expressa do risonho a levou Boa nova que traz a inflora Mais linda trova de um divino amor Muito obrigada E agora é para terminar E a pedido ali dos meus colegas Vou cantar-vos a Lenda das Algas Na música da Lenda das Algas Um poema muito bonito Escutem só o poema que é muito giro Angústia Sinto desse amor perdido Meu amor próprio vencido Fez vazio dentro de mim Angústia Desta vida desgraçada Antes queria ser já nada Que viver pensando em ti Em cada dia Em cada hora A cada instante És sempre tu O dono dos meus pensamentos Faz até raiva Esta lembrança Esta constante Que rasga a alma E me atrofia os sentimentos Tenho forjado Alguns planos De vingança Sem no entanto O chegar A concluir Talvez por ter Guardada uma Vaga esperança Angústia Que tu te lembres Que eu ainda possa existir Angústia Do meu futuro acabado Presente desencontrado Um passado que perdi Angústia 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 Desta vida desgraçada Antes queria ser já nada Que viver pensando em ti Que viver pensando em ti Em cada dia Em cada hora A cada instante É sempre tu És sempre tu O dono dos meus pensamentos Faz até raiva Faz até raiva Esta lembrança Esta constância Que rasga a alma Que rasga a alma E me atrofia os sentimentos Tenho forjado Tenho forjado Alguns planos De vingança Sem, no entanto Sem, no entanto O chegar A concluir Talvez por ter Guardado uma Vaga esperança Que tu Te lembres Que eu ainda Possa existir A voluntad Que você Te lembres Que tu Te lembres Que o Te lembres A CIDADE NO BRASIL Sem no entanto o chegar a concluir Talvez por ter guardado uma vaga esperança Que tu te lembres que eu ainda possa insistir Muito obrigado e até sempre